Vamos conferir o jogo do Autos? Isso, a vitória do Autos, no sábado! Autos e Águia de Marabá no estádio Lindolfo Monteiro no último sábado. No primeiro tempo, esse chute de fora da área foi meio que sem querer e desviou no Leandro Amorim, ele é zagueirão, só que ele é do Autos. Tá impedido? Não, pode comemorar, Leandro. 1x0 o Autos. Aí gol só no segundo tempo e só do Autos. Agora, Valber Júnior, 2x0 pro Autos, placar final. O Jacaré vai assumindo a liderança do grupo A2 da Série D. E se Tocantinópolis e Maranhão empatarem hoje, vai seguir lá, na ponta da tabela. Segue o Lido! Por enquanto!